E aí ó, tem mais um áudio que chegou pra gente aqui no e-mail Caixa Preta. Vamos escutar que esse aqui tá bom, ó. É um bom dia diferente. Mensagem do cliente. Chegou às 5 da manhã pro cara. Desejando um bom dia. Já vai indo pra delegacia que eu acho que eu me prendi, tá? Nós estamos largando. Já avisa a mina, avisa a mina. Nós estamos largando, nós estamos fugindo da polícia. Eu acho que nós vamos ter que parar, mano, tá? Ah, tomei um tiro, meu. Nós vamos parar. Já vai indo. Já vai indo pra delegacia que eu acho que eu me prendi, tá? Nós estamos largando. Já avisa as mina, avisa as mina. Nós estamos largando, nós estamos fugindo da polícia. Eu acho que nós vamos ter que parar, mano, tá? Ah, tomei um tiro, meu. Ah, então para. Ah, tomei um tiro, meu. Então para. Deve doer o cara, Leão. Já tira agora a foto que nós vamos usar no final do programa aí. Deve doer levar um tiro, né, cara? Ó, foto nossa. Deve entrar queimando. Pode ir pra ir pertinho aí. your estrutura e a foto manzinha. Alê!